Salve, salve tropinha! Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou focar nos personagens de despertar Qual que é o melhor, qual que é o pior, qual que é o melhor pra rush, qual que é o melhor pra defesa Qual que é o melhor pra velocidade e qual que é o melhor pra squad aí, tá? Pra você que joga squad Só lembrando pessoal, que eu já fiz um vídeo pra cada um deles Já fiz o Hayato, né? A diferença e semelhança entre Hayato e Hayato despertar Já fiz a diferença entre Kelly e Kelly Ventania Já fiz a diferença entre Moku e Moku decodificada E já fiz a diferença entre Andrew e Andrew destemido Vou deixar esse vídeo, na verdade é uma lista aí, é uma playlistzinha Que você pode estar assistindo pra você ver como é que funciona de fato Na prática, eu faço cálculos lá, é muito insano Vou deixar aí no primeiro comentário fixado Quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá E vou deixar também na primeira descrição do vídeo aí, tá? Vai estar na descrição aí, tá? Beleza rapaziada? Antes de mais nada pessoal, eu queria falar o seguinte Na Kawai, eu tô pegando quase 8k de seguidores Se você não me segue lá na Kawai, já corre lá, já me segue Porque quando bater 8k, 9k, 10k, 11k, cada mil Eu vou fazer uma brincadeira insanamente insana Pra um dos seguidores da Kawai ganhar aí até 90 diamantes Rapaziada Então, se você for novo nesse canal aqui, já se inscreve no canal Quando acabar esse vídeo, assiste os vídeos aí do despertar rapaziada Que é muito insano, tá muito legal E depois você vai lá quando tiver um tempinho Pra me ajudar, se você puder, claro Já tá me seguindo lá na Kawai rapaziada Beleza? Sem mais delongas, bora que bora Então, bebeza mais um vídeo, meu nome é Zetiminiac, estou aqui com o Alex E hoje vamos falar aí sobre os Chips do Cérebro E pra começar rapaziada Vamos falar sobre o personagem que é um dos mais complexos de entender aqui no Free Fire, pessoal Tanto complexo de entender, quanto de explicar que é o Hayato Pessoal, eu tenho certeza que o Hayato é um dos personagens mais complexos de entender Porque eu tava vendo analíticas aqui no meu canal no YouTube E quando eu falo sobre o Hayato São os vídeos que mais tem comentário perguntando sobre alguma coisa E são os que dá mais visualizações Então eu acho que muita gente ainda tem dúvida sobre esse personagem E eu vou explicar mais claramente nesse vídeo aqui E tem coisa que eu tinha feito, o vídeo sobre o Hayato e o Rato Despertar Faltou eu dar uma explicaçãozinha Então pessoal, se ainda assim você ficar com dúvida Comenta aqui embaixo E lembrando que quem comentar eu vou dar like e coraçãozinho Eita tropinha, então vamos lá Pessoal, ó, Goshinjutsu Habilidade passiva, como todo mundo já sabe Ao perder 10% de sua vida máxima A penetração aumentará em 10% Não sei se vocês lembram pessoal Kenji jogo há muito tempo atrás Há uns 2, 3 anos atrás Logo quando o Hayato veio A penetração era no colete e no capacete Porém agora é a penetração no colete, no capacete Se o cara estiver sem armadura nenhuma Lembrando que tem que estar com 10% de perda de vida máxima Só que o que acontece? O que eu não expliquei no outro vídeo é o seguinte pessoal O nosso HP padrão é 200 de HP, certo? Beleza, ponto Só que se você estiver usando por exemplo o Luketa E você fizer 2 kills, lembrando que tem que fazer 2 kills Se você estiver de Luketa e de Hayato E você ficar com 250 de HP Já vai mudar 10% de 250 de HP, rapaziada Aí no caso é 25 Tá? Então 250 menos 25 fica 225 Ou seja, a partir de 225 de HP pra baixo O Hayato já tá funcionando Acima disso não E se você estiver sem Luketa e seu HP for de 200 Não vai funcionar Se você estiver com 181 de HP Não funciona Só abaixo de 180 E lembrando que se você estiver com 180 de HP E começar a buchar no inimigo E der uma sequência de trilhões Vai ser diferente a quantidade de dano que você vai dar Se estivesse com 50 de HP Se estivesse com 40 Com 30 Porque a cada menos HP você tem Mais penetração você dá no colete No capacete, no inimigo Enfim É basicamente isso, rapaziada Então ele é bem complexo de entender Mas se a gente lê com calma Fica tranquilo Esse é o Hayato E o Hayato despertar aí, tá? No caso chama azul Ele reduz o dano frontal Tá? Diferentemente do Que eu já vou falar sobre o Andrew Que o dano Você reduz o dano De todo Para todos os lados Tá bom, pessoal? Então No caso do Hayato Ele é o melhor personagem Na minha opinião, tá? Dos quatro É o melhor É o melhor Tipo assim, pra Rush É o top Dos top mesmo, tá? Dentre os quatro O Hayato pra mim É o melhor Agora vamos pro próximo O próximo personagem, pessoal Como vocês perceberam Vai ser o Andrew Com a habilidade Alcateia E a perda de durabilidade de colete Diminui em 12% Como vocês perceberam Pra você usar o Andrew Você depende De tá com colete, né? Se você tiver sem colete A habilidade não funciona Eu acho que essa é a pior habilidade Dos quatro Pelo fato de você Depender de alguma coisa No caso Você depende do colete, tá ligado? Personagens que você depende De fazer kill Depende de coletar Alguma coisa Pra mim Já não é tão legal Entendeu, rapaz? Mas é uma opinião minha Pra mim já não é tão legal Assim É uma opinião muito minha Muito pessoal Deixa aí no comentário Qual dos quatro Você vai achar O melhor E o pior, tá? E no caso do Andrew O Destemido Aí no caso, né? O despertar dele Redução de dano Melhorado em 11% Dano adicional De 15% Para cada companheiro De equipe Com esta habilidade equipada Aí já é uma habilidade Bem complexa Vou deixar pra vocês Assistirem lá no vídeo Do Andrew Entre Andrew E Andrew Destemido E a gente vai agora Pra Kelly Rapaziada Todo mundo Joga de Kelly Rapaziada Todo mundo Joga de Kelly Cara, é incrível É uma habilidade Que dá 6% a mais De velocidade Lembrando que não é 6 vezes mais rápido É somente 6% a mais É tipo É um pinguinho a mais Mas parece que Esse pinguinho Faz toda a diferença E o despertar Da Kelly É o seguinte Corra por 4 segundos Para ativar No caso Ativar o que? Ativar a habilidade Da Kelly Ventaninha Que é o que? Os primeiros Um tiro No caso O primeiro tiro Após a ativação Causarão 106% de dano E dura por 5 segundos Lembrando que Esse 106% Na verdade Pessoal É 6% de dano a mais Lá no vídeo Eu também explico E no caso A Kelly É uma personagem Pra velocidade Velocidade em que? No Rush Na hora de correr Do gás E etc Eu acho No caso Então Hayato É o melhor Pra Rush O Andrew Mesmo ele sendo Pior assim Ele é o melhor Pra proteção Se você tiver Com colete Level 4 Ele fica Insanamente Insano E a Kelly É a melhor Pra velocidade Mas na minha opinião Pessoal Dos 4 Mesmo o Andrew Sendo muito top Dos 4 O melhor personagem De despertar Pra mim Eu quero que vocês Deixem de vocês Pelo amor de Deus É a Moco Porque a Moco Pessoal Se você jogar solo Duo squad Ela é fundamental Porque você atira E marca o cara Se o cara tá atrás Da árvore Ele fica marcado Se ele estiver Atrás da casa Ele fica marcado Se ele estiver Ruxando Ele fica marcado E inclusive Pessoal Eu fiz um vídeo Da diferença Entre Moco E Shiro Que eu vou deixar Aqui também No primeiro comentário Fixado E tá muito insano Por que? Porque lá eu faço Cálculo do Shiro E muita gente Também não entende Como é que funciona O Shiro Tá ligado? Então por exemplo No caso da Moco Despertar Quem já tem Ela despertada Você Pode dar Marcar o inimigo Por 6,5 segundos Isso é muito insano Pra quem não tem a Moco Despertada Você só consegue Marcar aí Por 5 segundos Comenta aí também Se você tem a Moco Despertada Comenta qualquer coisa Que vocês quiserem Aqui eu já enchi vocês De coisa Pra vocês comentarem Mas o foco principal Pessoal Eu quero saber Se vocês entendem Como é que funciona Os personagens de despertar E no caso A Moco É a melhor Pra mim Na minha opinião É o melhor Personagem Pra suporte Então o Hayato É o melhor Personagem Pra rush O Andrew É o melhor Personagem Pra proteção Aquela é o melhor Pra velocidade No rush Porque no fim Das contas Tudo se baseia No rush Né rapaziada Mesmo se você Camperar No final Você vai ter que rushar E a Moco É a melhor Pra suporte Em todos os sentidos Suporte pra você mesmo Pro duo Ou pro squad Tá ligado rapaziada Bom Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Deixa o like E já se inscreve Pessoal Eu tô vendo Que tem muita gente Que assiste o vídeo Aqui Não é inscrita Mano Me ajudaria demais Não se esquece De me seguir Lá na Kawai Porque em breve Eu vou estar fazendo Umas novidades Cabulosas E muitos vídeos Que eu posto lá Eu posto primeiro lá Depois em outras Plataformas também Então Tamo junto rapaziada Eu sou o Greg E você está no canal Monkey Jogos FF Eita tropinha Tamo junto Valeu Aqui City Jogos FF